8 horas e 7 minutos da noite do dia 13 de agosto de 2023. Neste exato instante, Luan Dias entrou no lugar de Jean Lucas e o Santos passou a ter em campo, ao mesmo tempo, o pior goleiro de sua história e o pior pacote de contratações da sua história, chamado também popularmente de bonde do Agua Santa. Além deles, claro, havia Camacho, por exemplo, Vladimir, Inocencio, Luan Dias e Mezenga. Quatro jogadores que passaram a estar ao mesmo tempo no campo pelo Santos Futebol Clube. Eles provavelmente não entrariam juntos em campo, nem no próprio Agua Santa, que tinha, claro, um goleiro melhor na sua campanha do vice-campeonato paulista. Porque não é difícil. Qualquer time de várzea, qualquer time que se monte no seu site que eu jogo segunda-feira, qualquer brincadeira de interclasses, qualquer futebol de recreio, tem um goleiro melhor que esse inútil que joga no Santos quando o titular está de folguinha. A partir deste momento, o Santos teve em campo a que talvez seja, mas que com certeza é candidata, sua pior escalação em 111 anos de história. Eu não estou exagerando, não é uma hipérbole. A partir das 8 horas e 7 minutos do dia 13 de agosto de 2023, no estádio Castelão, em Fortaleza, o Santos provavelmente passou a ter em campo sua pior escalação na história. Santos 0, Fortaleza 4. Quatro gols no segundo tempo. Diego Aguirre estreia passando vergonha. E uma vergonha que tem diversos culpados. Acima de tudo, claro, a diretoria, que montou esse elenco asqueroso, que não consegue compreender que é fraca, inútil, burra, formada por pessoas que não entendem uma vírgula de futebol. Um técnico que fez substituições asquerosas, nojentas, burras e incompreensíveis. O pior goleiro da história do clube em campo, em pleno 2023, e com contrato renovado até o fim de 2025, por uma diretoria asquerosa e incompetente. Tem zagueiro que falhou em campo, tem lateral que falhou em campo, tem atacante que não sabe chutar, tem volante que não sabe passar. Tem vários culpados. Mas, mais uma vez, ficou clara, cristalina a verdade, que é a União Rueda e seus parceiros de diretoria, mais o pior goleiro da história, mais o bonde da Água Santa, são, juntos, o maior símbolo do pior momento da história do Santos Futebol Clube. Às 8h07 da noite deste dia 13 de agosto em que gravo, eu passei a temer o rebaixamento mais do que jamais temi na minha vida. E bate na madeira, caso o Santos caia. O primeiro prego foi, ó, martelado, nessa porra de horário. O que o Santos fez hoje é um crime contra o seu torcedor. O Santos cometeu um crime contra o seu torcedor. O torcedor, que na última sexta, por exemplo, teve um vídeo aqui no canal de palmas, de orgulho a todos que foram ao aeroporto lá em Guarulhos, demonstraram o seu apoio ao elenco, ao time, a todos que inocentemente, ingenuamente, acharam que era o momento da virada, que sentiram que era o momento de virada. Gente, eu não quero ser o babaca, mas eu vou ser. Não tem isso. Não tem. Agora é orar para que quatro times sejam tão ou mais incompetentes. O que é praticamente impossível. Não vai vir virada de quem está lá dentro hoje. Não vai vir virada desse bagril que a gente tem hoje. Não vai vir virada do jogador que estava afastado até outro dia. Não vai vir virada de um goleiro inútil, asqueroso de ruim. O pior goleiro da história do Santos. Não vai vir virada de membros do ICG que contratam jogadores assistindo vídeos de skills em highlights no YouTube com música eletrônica alta. Não vai vir virada desse fumante incapaz de entender o que é bola. Não vai vir virada. Você tem que rezar assim como eu para que quatro times sejam mais incapazes do que o Santos. O Santos hoje é o dono do pior futebol da Série A. O Santos hoje é o pior time em termos de gestão da Série A. O Santos hoje é um catado. O Santos hoje tem o pior goleiro da Série A em seu elenco. Ele jogou hoje. O Santos tem o pior pacote de contratação da Série A. É o bonde da Agua Santa. O Santos hoje é o pior time da Série A. Deixa isso entrar. Não finge que não. Não deixe entrar no ouvido e sair no outro e ir lá no seu grupo de zap, de telegram, lá no grupo dos membros e falar não, mas eu acho que não vai chegar o momento da virada. Acabou o momento da virada. Agora é rezar para quatro times serem mais incapazes do que nós. Ah, mas se ganhar pode ganhar domingo que vem estarei na vila torcendo para isso. Não é esse o ponto. A gente faz esse papel e vai lá e faz a nossa parte. Mas estes caras não são capazes. Não vai vir virada com quem está lá hoje. Ou chega a 14 reforços que sabe Deus de onde vão surgir ou acabou. Acabou o nosso orgulho que é o último orgulho que nos restou que essa diretoria esse elenco vem destruindo pelo menos desde janeiro de 2020 21 e 20 que é não cair. Eles tentaram no Paulista de 2021 eles tentaram no Brasileiro de 2021 eles tentaram no Paulista de 2022 eles tentaram no Brasileiro de 2022 eles tentaram no Paulista de 2023 e estão prestes a conseguir no Brasileiro enfim de 2023. Então quase. Então por isso agora é orar para quatro times serem mais incapazes. Hoje hoje fim do primeiro turno eu não consigo enxergar isso. E isso é que me desespera. E isso é que me deixa mal. E isso é que me faz ficar com essa angústia no peito. Eu não faço a menor ideia do que fazer mais. A torcida fez sua parte. Você tentou você foi ao aeroporto você apoiou você vai semana que vem a culpa não é sua de maneira alguma. 8h07 da noite do dia 13 de agosto de 2023 talvez esse momento tenha decretado a maior tristeza das nossas vidas. quando o João Paulo tomou o cartão amarelo na partida anterior contra o Atlético Paranaense eu lembrei que eu criei esse canal em 2019 mas que eu vou a vila desde 95. Ali por 2008 surgiu na base no sub-20 já estava na base antes o pior goleiro da nossa história. Um goleiro que fez com que o canal Santos Depressivo inclusive um abraço ao Rafa por exemplo ao Gui também chegasse mais cedo nos jogos pra ver o famoso aquecimento do Arzu que nada mais é do que uns balões pro alto e goleiro pulando porque o Arzu pediu a contratação desse aí que está aí hoje e os meninos iam lá e eu chegava cedo também pra dar risada porque o goleiro reserva falhava nos aquecimentos. O cara que jogou hoje no dia 13 de agosto de 2023 em 2010 2009 11 12 13 enfim 200 anos que ele está aí conseguiu a proeza de fazer parte da torcida chegar cedo pro aquecimento pra vê-lo falhar e dar risada porque depois o Neymar resolvia o Ganso resolvia o André resolvia 2010 o Elano a gente via ídolos a gente via grandes jogadores mesmo em 15 Ricardo Oliveira Gabigol resolviam 16 quando foi campeão paulista também tinha uma parte da torcida que chegava pra brincar porque conseguia ter esse humor e brincar antes do jogo pra vê-lo falhar porque sabia que entrar o Vanderlei entrar o Rafael entrar um grande goleiro depois que não falharia daquele jeito e aí num dos maiores pesadelos da minha vida pós-AVC no começo dessa temporada o Santos do nada sem nenhuma notícia ter surgido por aí anunciou a contratação desse cara e quando a notícia foi anunciada eu primeiro respirei muito tomei muita água porque eu senti que ia passar mal comecei a ficar bastante enjoado é uma coisa que me abalou bastante e não é piada mas depois eu fui conversar com pessoas dentro do clube e descobri que quando esse goleiro foi ao clube ele achou que era pra discutir um cargo de dirigente um cargo técnico um cargo interno e não ele foi contratado pra ser goleiro e é claro que na volta dele eu tava no Morumbi no Santos e Palmeiras e ele tomou um gol antes mesmo de tocar na bola aí contra o Botafogo o Santos fazendo um milagre ganhando do líder que continua líder e só vence depois de empatar o Santos o Santos vencia o Botafogo ele entra falha o Botafogo se salva da derrota aí o João Paulo fala um monte dentro do jogo pede apoio na torcida mas não aparece pra jogar no jogo desforça um cartão força no sentido de ficar falando falando não fala não fala que você não toma cartão reclamou reclamou tomou o cartão tá fora não foi pra Fortaleza e esse cara foi lá pra Fortaleza e aí eu me senti né que eu falei desde 2019 que eu abri o canal me senti 2020 no meio da pandemia sozinho em casa barbulo uma barba gigante na minha cara e o Jesualdo escalou esse cara nas quartas de final do Paulista uma derrota pra ponte que ele falha espalhando pra frente na ponte faz o gol da vaga depois uma falha dele eu falei cara não é possível né quando o João tomou o terceiro maranhão não é possível o cara que vai acontecer de novo e domingo que vem eu vou ter que falar dele porque ele vai falhar porque é o que ele faz e a gente bate nessa tecla e bate nessa tecla e parece que sempre surge alguém não a culpa não é dele ele só é um goleiro tem culpa ele falou nos 4 gols hoje ele ter falhado nos 4 gols e ele falhou não isenta o Joaquim mal posicionado o Bagri lá inocêncio da direita do Aguasanto falhando no primeiro gol o Baço fazendo um gol contra que fez o Dodô não marcando ninguém os volantes horrorosos o Dodi e o Rodrigo Fernandes simplesmente não sabem o que é uma bola parece o Ruedo ele não sabe o que é futebol falam o que não entendam de futebol e tem orgulho enfim todo mundo todo mundo ali falhou é que é inacreditável que em pleno agosto de 2023 eu senti pra ver um jogo na cadeira da sala no sofá da sala e cara a cara com o atacante ele não é obrigado a defender pelo amor de Deus mas ele deitou e aí eu lembrei de um outro vídeo é contra o Inter em 2020 também se eu não tô maluco eu posso estar maluco mas é um vídeo contra o Inter no Beira Rio que alguém toca por cima acho que é o Edenilson Patrick sei lá toca por cima dele só que não precisava ter tocado por cima porque ele deita assim era só um tapinha a bola até vai muito alta parece que é um golaço de cobertura de um cara que estaria em pé mas o goleiro aí tá deitadinho assim aí o que ele fez por que ele faz isso porque ele escolhe um lado ele parece que é pegar pênalti coisa que dizem que ele faz mas não faz ele deita e a bola passa no meio pega o gol do Machuca a bola vai no meio por que o João Paulo pega a bola cara a cara porque ele se joga assim peito aberto se a bola bate na cara no peito no braço no pé no joelho no saco bate e sai esse goleiro de olho ele deita e a bola vai no meio e deita mas aí falaram pra mim não não falhou então é como se fosse de propósito parece que ele sentiu que iam falar não eu não falhei hoje então eu vou falhar pior pra vocês verem que eu falho aí ele toma um gol no meio das pernas porque se fosse o João Paulo que é 8 bilhões de vezes melhor que esse horroroso é criticariam pô não saiu na bola no alto que foi na pequena área ele também não saiu mas ninguém fala não bastasse essa falha dele não sair pelo alto numa bola na pequena área ele deixa passar no meio das pernas ele deixou passar no meio das pernas o Vladimir tomou um gol no meio das pernas hoje em agosto de 2023 30 segundos depois o Luan Dias outro bagre completar o bagril do Água Santa ele tomou um gol no meio das pernas é como se a gente tivesse sido jogado no inferno a gente tá vendo o fogo tá vendo o diabo tá vendo que a gente vai morrer e não pode fazer nada tá de mãos atadas e sabe que vai sofrer e continua sofrendo aceita o sofrimento e continua sofrendo depois porque se não bastasse isso aí tem o terceiro gol em que ele fica fazendo o passinho do Siri do Pânico na TV referência de velho perdão fica assim ó a bola passa ele pula pro lado errado a bola passa claro tem um camarada fazendo o terceiro gol mas três gols é pouco né vamos falhar o quarto aí ele pega uma bola virando né porque ele virou assim ó ele pulou assim ó a bola bate na perna dele mas ele virou ele virou de costas e vai e aí ele vai tanto pro lado que a bola entra aqui a bola não bate na trave não rela a trave ela não bate na lateral da rede ela entra praticamente no meio do gol porque ele foi tão pro lado que ele esticou o bracinho de t-rex e a bola passou do mesmo jeito o cara conseguiu falhar em quatro gols em agosto de 2023 se ele não se aposentar eu sei que tem pelo menos mais um ano e meio com ele no clube aliás dois anos e meio o que o Agui tentou hoje foi um crime contra o bom senso ele escalou dois laterais direitos e um time que não tem lateral direito no seu elenco ele escalou o Inocêncio como um lateral defensivo e o João Lucas como um lateral ofensivo veio aí o coitado do Furti que fez as coisas certinhas coitado e o outro coitado do João Lucas tinham que jogar 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 e como o o ala esquerdo lá o ponto esquerda desaprendeu a jogar bola em 2020 o camarada lá ele esforçava o jogo na direita porque o lateral passava o problema é o João Lucas passava recebia cruzava errado o João Lucas passava recebia cruzava errado o João Lucas passava recebia chutava torto o Inocêncio não recebia porque ele passava e não consegue dominar uma bola aí quando tinha um contra-ataque tipo o Alza eu marquei esse 4 minutos e 20 segundos exatos do segundo tempo o Inocêncio tem um contra-ataque tem 3 caras livres ele dá um tapa no pé do lateral do Fortaleza do defensor do Fortaleza que cercou é muita gente ruim e quando você depende de jogador ruim não vai sair nada o time que não tem lateral direito foi escalado hoje com 2 o time que não tem meia de fato não teve e aí contrataram o tal do Nonato que estava jogando até outro dia ele estava pelo menos no banco do Ludogoro ele estava no banco e estava treinando não pode entrar em campo mas o Mezenga pode o Inocêncio pode o João Lucas pode o Luan Dias pode o Camacho pode esses bagres podem entrar em campo mas o Nonato que a gente nem sabe se é bagre aí não pode então a Gui pelo jeito não superou o tal entreveiro que teve em 2000 e sabe Deus quanto há dois anos em 2021 com o Nonato no Inter eu vou abrir uma coisa aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo falar que é o seguinte escalação de Santos 11 bagres quase isso tem pelo menos 9 e eu vou para o banco suplentes Diógenes Mazotti Cadu Alex Messias Pedrinho Escaramuça Camacho Nonato Luan Dias Soteudo Patati e Mezenga não tem meio que salva aí não tem meio que salva desculpa Patati desculpa quem mais da base aí que eu não quero criticar Pedrinho e Cadu com todo respeito se fossem bons tinham subido desculpa o Patati também não sou o maior fã da história mas enfim e o Nonato que a gente não sabe olha esse banco cara em determinado momento do jogo o Santos estava eu posso errar uma outra peça trocando substituições mas pior goleiro dessa história Inocencio Joaquim 16 milhões Alcobo e Abaço zagueiro do Aroca e Dodô Dodô voltou bem chegou bem não era à toa que era a terceira reserva do Galo Camacho Dodi Lua Dias Mezenga o Venezuelano lá que está um mês afastado e mostrou hoje porquê e Patati se isso não viralizar daqui uns 7 anos tipo as escalações de Giva Stephanie Uri e Diego Cardoso viralizam hoje em dia Aranha no gol Galhardo no lateral eu sou um Fiat Uno vai viralizar vai viralizar daqui 7 anos o dono de um perfil maluco no Instagram ou na outra rede social que tiver surgido vai pegar o print desse momento e vai colocar no ar e a gente vai dar risada olha que coisa o problema é que eu estou vivendo esse momento eu vi isso ao vivo eu estava em frente à TV vendo esse horror de time entrar em campo perdão e para não dizer que mudou até que foi bem no começo vamos começar pior goleiro da história inocência o Joaquim 16 milhões do Cuiabá Abaço zagueiro do time ruim em Portugal e o terceiro reserva do Atlético Mineiro cartão amarelo do de João Lucas está até fora da ordem isso aqui meu Deus do céu o Santos nem é coitado dos meninos das redes sociais do Santos eles recebem o papel o João Lucas na ponta que ele não sabe nem o que fazer com o papel Lucas Bagri e o Furt isso também vai viralizar e aí no intervalo agora eu estou no freestyle não tem nem mais hora do que eu estou falando no intervalo eu abro um chat no grupo dos membros para a gente conversar com voz e aí um menino falou eu tenho essa sensação de que o Aguirre não vai usar o Camacho pelo menos eu falei acabou de zicar vai entrar no intervalo isso foi um mic drop por que entrou no intervalo e aí né cara e aí é porque o Santista não pode se animar o Santista não pode falar uma coisa positiva em voz alta que vai dar ruim deu ruim o Santos terminou com o Camacho o pior goleiro da sua história e três caras do Agua Santo três caras do Agua Santo em campo olha esse quinteto olha esse quinteto eu não sei o que vai ser da gente eu lembro muito bem do dia daquele dia de janeiro de 2021 que no dia seguinte eu gravei o vídeo eu não gravei no dia e no dia seguinte eu sei que existe um vídeo de trinta e poucos minutos que até me surpreendi quando descobri que tinha tanto tempo que eu não lembro nada do que eu falo tirando alguma coisa eu não lembro nada do que eu falei naquele vídeo tirando alguma coisa que foi para os mais jovens tenham fé que um dia a gente vai ser feliz junto e eu vou estar aqui com vocês para a gente celebrar essa fé acabou essa fé acabou eu não sei mais se a gente vai ser feliz tchau